Então, meus amores, já final de feira aqui, mostrando um pouquinho da feira, tô dando a volta, vou finalizando os vídeos aqui hoje, por aqui, eu acho que já trouxe muita coisa boa pra vocês hoje, Cascaviano, o povo já tá indo embora, né, porque são 7h39 e a galera tá indo mais embora hoje cedo por causa da suva, né, também? É, a galera já tá chegando aí, é, sobre isso. Ai, meus amores, eu pedi pra vocês, pra mostrar um pouquinho da feira, eu tô aqui no pé da Catedral Metropolitana, eu dei a volta hoje na Catedral, mostrei muita dica legal pra vocês, pra mais dicas, me sigam, me acompanhem nas minhas redes sociais, Ana Sampaio CF, Ana Madrugada 1, sempre trazendo o melhor, nas feiras de Fortaleza, com o melhor preço de atacado pra vocês, tá bom? Gente, vou cuidar da minha vida. Vamos agora pros galpões, depois que acabam aqui as feiras de rua, os galpões já estão funcionando desde 5 horas da manhã, portanto, agora eu vou descer pros galpões pra trazer as dicas pra vocês também, tá? Cheirão pra vocês, me sigam, gente, me acompanhem, forças e luz, firme e forte, sempre, sempre.